E aí galerinha vai vendo o que tem pra hoje em Será que tá ventando? Não tá, até que tá bom pra aplicar. Hoje o negócio vai ser isso aqui ó calcário, um pouco de resíduo orgânico, bora aplicar em toda essa área por aí onde vai ser futuro pomaro de limão. E pra lá, onde vai ser grãos. Bora pro vídeo! Fala galerinha belezinha, a nós aqui de novo depois de uns dias sumidos. Eu tava com uma baita gripe e o Sidão com uma baita caganeira de barriga ele lá. É da posta do Sidão. O que que nós estamos fazendo hoje aqui? Essa área já foi dessecada como vocês viram nos vídeos aí pra trás. E agora estamos jogando esse resíduo de pomar e vamos calcar toda a área aqui. Belezeira? Segue o vídeo aí que nós vai mostrando como é que tá sendo preparado só pra essa área aqui. Aqui era mandioca e vai ser feijão ou algum outro grão. E aqui, pra trás do monte de calcário, vai ser pomar de limão. Belezeira? Bora lá então. Então galerinha, tô aqui em primeira reduzida. Pra carulha. Vai dar tempo de... Enquanto... Olha lá. Não andou parar já. Vai dar tempo de enquanto desloca o trator, o seu aparecido vai esparramando com o gargão. A terra toda aí pra mais... Eu podia até ter carregado direto essa palha do pomar dentro da distribuidora de calcário. Mas daí... É... A distribuidora de calcário ia ter que ir pra lá, pra carregar, pra depois vir aqui pra baixo. Então já, como ó... Eu tava com a carretinha na mão, já aproveitei e trouxe com ela. Pra daí não... Já direto com a gargadeira pro monte de calcário. Senão fica um... Troca-troca de implemento que devolve. Então essa área aqui pra calcário já... Que era mandioca, que agora vai ser grão. E ali... Vai ser pomar de limão. Senão já mandou tocar a mão um pouco. Conforme o tratorlando um pouco aí... Vai esparramando lá. Tem um resíduo de... De folhas de pomar. Tem um resíduo orgânico, restos vegetais. Coisas que já... Foi acumulando, né? A gente vai arrastelando, né? E... De quintal, de folha de fruta. E vai deixando em montes. Coberto. Aí quando chega na hora de ir pro campo... A gente escolhe a área... E vem e vai esparramando. Isso é aproveitado, né? Tudo é aproveitado. Olha, galerinha. Vou falar pra vocês. Aí, ó... Foi dessecado tudo isso aqui, como vocês viram. Mas dá a impressão que... Como nós estamos no mês de agosto... Calor, seca, incêndio por do lado... Parece que nem precisa não ter dessecado. É... Secou por cima, pá. Tá vendo, babado? Essa aplicação que nós fizemos agora. Morreu bem. Porque o moçadão já levou doce, cara. E não tá refrigerando, hein? E aí, ó... E aí, ó... Tá babado o negócio aqui. Não tá gostoso, não. Mas vamos em frente. E aí, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E acaba não caindo nada. Olha. Essa aqui é a regulagem padrão que o técnico do cooperativo fez. Mas como ele está muito terruda, o certo se ele der mais um pouco para ajudar mais. Mas eu não vou queimar, tá? A regulagem dele, né? Olha. Olha só um pouco de oco, mas tá caindo, tá caindo. Mas já foi bastante. Aqui não passei ainda. Onde está a marca do pneu, vocês veem o que passou. Não soltou, mas tem lugar que soltou bem. Tem que ver que o calcário caiu, mas tem lugar que caiu pouco. A gente repete, não tem problema. Mas o calcário ter úmido misturado com terra, aqui já caiu mais. O calcário misturado com terra é dose. E quando pega umidade é pior. Olha, com esses ventos, é até melhor que esteja meio úmido. Meu terrudo é que é muito seco. Acheio da lona queimada. Esse bicho pesa. Vai tudo para o lado do freio. O torzinho está gelado, eu não sei o que vai existir. Olha, calcário úmido. É isso daí. Mas outras coisas é assim, né, galerinha? Se você coloca um calcário muito seco e está ventando, é aquela coisa. Se você coloca um calcário muito úmido, é mais difícil de soltar. E cria o oco ainda. Vai vendo, babado. Ainda bem que é só andar por aqui que você vê que caiu. Olha, está vendo? Olha. Caiu. Olha. Dá para ver que caiu. Dá para ele ter caído mais. Era para ter abrido um pouco mais o registro. Imagina até para ver que ele não acha que caiu, olha. Não é desse jeito aí. Ele está ventando. Vamos continuar, senão... Desanime. Calcário meio úmido é assim mesmo. Já que estava coberto com lono esse calcário. Não sei como ele pode ter umedecido assim. Mas está bom. Bora lá. Chegando na outra área. Como sobrou um pouco de calcário ainda, vamos fazer essa outra área nossa aqui. É isso aí. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Finalizando agora de cortar no talhão. É tanto sacode que no microfone do rádio parou. Vai dentro da base. Vamos ver se já finalizou. Não, filho da mãe. Ainda tem um pouco ainda. Ele vai criando galerinha embaixo e não cai. Mas eu vou meter o pano serresto aqui. Só para fechar essa quadra aqui. Filha da mãe. Vai engrossando aqui. Vai engrossando. Olha. Vai acabar. Não é que é pneu balão. Pneu mocinho dá sacode. Chegando aqui no depósito. Para acabar de limpar o restinho que ficou dentro da calcaradeira para poder lavar. E não pode deixar calcar dentro da calcaradeira de um muito tempo para outro serviço não. Que ele empedra tudo e vira um inferno. Manobrando aqui fica mais perto do monte para quando ligar o prato e a esteira ela mesmo joga dentro do rostinho dentro do monte. Olha que lua. Que delícia. Parece um monte. Parece vira um tijolo se deixar isso aqui. A cala é de... Vem do minério da mesma profundezas. Sobrou um pouquinho então não precisa de esparramar aqui dentro e ligar esteira para o prato jogar na própria moto que estava. Para não haver desperdício. Porque coisa de graça não tem. Já liguei a bicha e ela mesmo se limpando. Vamos ver agora. A esteira em marcha lenta ela vira devagarzinho. Saí uma pedra lá e não estou fodido. Olha a bica da esquina lá como cai. Está descarregando bem no monte. Auto limpando. Miserável é um genio. Acertou miserável. Vai ter que passar o facão nesse lugar aqui depois. Onde está aí. Ela vai grudando. Basta ter um pouco de umidade. Mas se você não tem um pouco de umidade, o vento leva para tudo quanto é canto. Tem que ter um pouco de umidade. Vamos ver lá como está a esteira. Aí rapaz. Já está quase acabando. Que beleza. Fico olhando para esteira e fica tonto. Já viu? Aham. Mas até o outro não está andando. Já está andando. Ai, que lua. Ai, que lua. Tem uma pedra de café. Chica demais. Batu. A bombona hidráulica. Olha. Peneladinha. Peneladinha. Deixa eu ver se já está acabando. Não é que eu restico de nada. Maravilha. Sem dúvida que o equipamento da Tatu é um equipamento bem reforçado, hein? Não torce, não torce, não tem torção, pode passar por lugares difíceis que ela sustenta. Materiais de primeira, Tatu, nesse ponto aí, não tem o que falar, hein? Vamos lá. Já deve estar acabando. Olha que beleza. Está boa, já era. Agora, bora dar aquele talento no bicho. Lavou, ousou, tem que lavar, tem que conservar. Olha a tristeza que é segurar tudo com uma mão só. Não é mole não, hein? Acabou de usar, tem que dar aquele traço. Acabou de usar, tem que dar aquele traço. É isso aí, galera, já lavei por cima, lavei por baixo, lavei por dentro, por fora, por tudo. Pode dar pra lá, que fica esses gruminhos aqui, ó, mas não sai, é, isso aqui é, é coisa, que é, é uma cola, sabe? Mas, mas material solto, foi tudo retirado. Tudo lavado as articulação, tudo. Agora é só engraxar e deixar pronto pra próxima. Já já tem mais aplicação de calcário em algumas horas lá pra cima. É isso aí. Usou, lavou e conservou, senão duas coisas. Beleza, então, galerinha. Vou ficando por aqui, senão o vídeo já sai do longô de massa. Beleza, tudo e bom! Beleza, tudo e bom!